Fala galera, meu nome é Roberto, você também está em choque e nessa aula a gente vai dar uma pinceladinha em circuitos elétricos alternados desequilibrados até o momento a gente veio trabalhando com circuitos elétricos em corrente alternada em regime permanente de tudo quanto era tipo a gente deu uma focada nos equilibrados focando principalmente em trifásico, bifásico e monofásico que são casos reais que a gente encontra assim na maioria das vezes só que isso daí é uma, vamos dizer assim simplificação da nossa vida porque na verdade tudo é desequilibrado e existem diversas formas de você analisar circuitos desequilibrados e combater esse desequilíbrio que muitas vezes, na grande maioria, ele é danoso para o meu circuito então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre equipotencialização que é você pegar circuitos em estrela e ligar os neutros você vai fazer uma equipotencialização você vai ligar os nossos no mesmo potencial e ela vai servir de gancho essa aula para a próxima que é sobre correção de fator de potência que é uma outra forma de você corrigir desequilíbrio existem diversas formas de corrigir desequilíbrios e existem diversos cursos em que você vê diversas formas de fazer isso então é um conteúdo muito grande por isso que eu falei para vocês que a gente vai dar uma pinceladinha nessa aula eu espero que vocês gostem e a gente vai fazer um exercício comparativo no final da aula só que antes de a gente continuar, puxa a vinheta então basicamente a gente pode resumir desequilíbrio de duas formas o desequilíbrio de amplitude então as amplitudes, seja da tensão, da corrente, na minha fonte, na minha carga elas estão diferentes entre si então você pega os fasores, você basicamente vê aqui que é uma diferença da amplitude se você pegar a onda, você vai ver que os picos não batem você pode ter um desequilíbrio de fase então uma defasagem incorreta e aí é necessário que você tenha um referencial uma fase de referência para você saber se aquela fase está de acordo com o que é esperado para o nosso circuito elétrico ah, um circuito trifásico perfeitamente em 120 graus um bifásico a 90 graus ou não, é tudo diferente, está tudo errado como por exemplo, eu dei esse exemplo aqui do circuito trifásico você pode ter, por exemplo, vamos considerar que a minha fase vermelha ela fosse a fase de referência você vê que a azul não está a 120 graus ela está mais próxima e a roxa está muito distante então você pode ter um desequilíbrio apenas entre duas fases ou completo do sistema, entre as três fases entre si tá bom? e uma coisa que é muito importante o desequilíbrio, na grande maioria das vezes quase que 100% dos casos vai estar na carga por que eu falo assim, na grande maioria das vezes? porque a carga é o que a gente não consegue controlar na nossa rede geração, que é fonte, você controla transmissão, que seria um pedaço da fonte, você controla agora, distribuição de energia não tem como você distribui a energia, você deu para o consumidor é um evento aleatório então, sempre, a maioria dos problemas de desequilíbrio vão estar vinculados na carga ah, a fonte queimou, ah, fechou curto na carga ah, está tendo, sei lá, roubo de energia tudo isso é carga sempre o problema está na carga quando que não vai ser na carga? ou quando der problema na fonte então, ah, o gerador lá da usina pifou, etc aí, beleza, é um problema que pode ser um desequilíbrio da sua fonte ou então, quando tiver condições anômalas no circuito então, cai um raio na linha beleza, você está inserindo energia de um outro circuito vamos dizer assim aquele seu principal é um desequilíbrio vai ocasionar problema na amplitude e na fase mas, não é na carga e também não provém da fonte é curto-circuito, por exemplo aí depende pode ser um curto-circuito na fonte pode ser um curto-circuito na carga mas, na maioria das vezes o problema está na carga e por que eu falo isso? porque nos circuitos quando você tiver que calcular principalmente quando você estiver em ligações estrela você pode fazer um método de equipotencialização que é o que? você pegar os potenciais dos neutros de ambas as ligações estrela seja na carga seja na fonte e você liga entre si ao fazer isso você diminui o desequilíbrio como a gente vai ver no exercício perceba é necessário que eu tenha uma ligação estrela-estrela triângulo não funciona beleza? não tem como você fazer equipotencialização melhorar o desequilíbrio em ligação triângulo apenas ligação estrela tá bom? então, sempre você vai ter que tomar como referência alguém e aí você opta por tomar como referência nula sempre o neutro da sua fonte porque você sabe que o desequilíbrio ele sempre está na carga ou na maioria das vezes está na carga beleza? para critérios de cálculo uma coisa importante como é que você vai resolver isso? matematicamente você vai ter que pegar tudo que a gente viu até o momento de cálculos envolvendo análise nodal método das tensões correntes etc e vai aplicar isso na raça resolver na mão ah, não dá para usar a formulazinha pronta de circuito trifásico bifásico não, não dá por quê? porque aquilo lá parte do princípio que era equilibrado o circuito nesse caso não é então você não pode se ater àquelas fórmulas prontas ah, potência igual a raiz de 3 blá 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 ah, porque a tensão de linha é raiz de 3 não, não pode tá? vai ter que fazer no zoiômetro na raça como eu ensinei para vocês mais de 50 aulas ensinando vocês como calcula gente me ajuda tá bom? então eu conto com vocês vamos fazer um exercício para entender melhor então no exercício dessa aula o que é que eu quero ilustrar para vocês como que um desequilíbrio de cargas pode impactar no seu circuito elétrico e como é que você pode fazer para atenuar esse desequilíbrio perceba o desequilíbrio sempre vai ocorrer o que a gente vai tentar fazer é atenuar ele e aí a gente viu algumas aulas que num circuito equilibrado quando você tinha a ligação estrela você pegava e interligava os neutros entre si esses dois pontos aqui das ligações triângulo quando era triângulo triângulo e que isso numa ligação equilibrada é a mesma coisa que você não ter ele porque basicamente como é tudo equilibrado você não precisa do que seria esse aterramento de neutro porém em circuitos desequilibrados é importante e aí uma aplicação prática antes da gente começar a falar mesmo do exercício você muitas vezes vai ouvir a importância do terra o terra ele além de as aplicações baseadas no NBR 5410 que existem inúmeras funções num terra não é só isso mas além das questões de segurança a principal ele foi criado com a principal com o principal intuito de você equipotencializar aqueles nós então você tinha um circuito desequilibrado e você fazia o que? você sabia que no cálculo de circuito equilibrado esse nó aqui central do neutro da fonte era igual ao mesmo potencial do nó da carga só que a partir do momento que era desequilibrado isso não valia então para facilitar inicialmente o cálculo e depois descobrir que isso tem efeito de atenuação na rede elétrica de você diminuir esse desequilíbrio o que foi feito? você pegava e interconectava no mesmo potencial quem? os dois neutros tanto da carga como da fonte a questão é que o melhor local para você fazer essa conexão e equipotencializar esses pontos é o solo é o terra então como o solo é um bom condutor lógico dados as devidas proporções a gente depende do local etc mas de forma geral é um bom condutor e é um bom lugar para você equipotencializar ele tecnicamente teria o potencial nulo seria o zero então é ligado ao terra e aí você por meio do aterramento você consegue ligar quem? um neutro no outro isso daí por exemplo é o que ocorre quando você faz aqui vamos imaginar que as fontes elas são o seu poste de energia com o transformador ele é aterrado e aí lá na sua casa você também tem o seu aterramento lógico gente isso daí é uma simplificação existem alguns tipos de aterramento existem formas de ser feito o aterramento só que perceba falando dessa forma mais simplificada para você entender o que você está fazendo é uma equipotencialização entre o neutro do transformador e o neutro da sua carga na sua casa e aí dessa forma ocorre um equilíbrio melhor das tensões e correntes que vão para o seu equipamento mesmo ele estando desequilibrado a gente vai ver nesse cálculo essa diferença ela é nítida ela é muito clara a diferença entre um circuito que não ocorre a equipotencialização entre fonte e carga e um circuito em que há equipotencialização então vamos lá eu tenho um circuito desequilibrado e isso vai ser o mesmo método de análise para qualquer outro circuito pode ser ligação triângulo pode ser uma coisa a ligação triângulo não vai ter neutro você lembre disso mas eu quis fazer com a ligação estrela-estrela porque nela dá para mostrar o caso em que você faz a equipotencialização por causa disso na ligação triângulo não teria como mas o método de análise é o mesmo que é o que? análise de malha não foge do que a gente já viu então o que você tem que perceber? você vai ter que perceber que alguém você vai ter que tomar como referência ou fonte ou carga lembra do começo da aula na grande maioria dos casos o desequilíbrio ele está na carga ele não está na fonte então o que você vai pegar? olha aqui o enunciado a carga conectada em estrela desequilibrada tem tensões equilibradas de 100 volts sequência ACB ou seja sequência negativa sequência de fase negativa calcule as correntes de linha e corrente neutra adote ZA igual a 15 ohm ZB igual a 10 mais J15 ZC igual a 6 menos J8 então fica nítido nesse caso que a sua carga está totalmente desequilibrada então o que você faz? você pega e considera que a sua fonte está perfeitamente equilibrada então qual que vai ser o valor da tensão aqui na ligação estrela para o neutro qual que vai ser o valor desse ponto? esse ponto aqui ele vai ser a nossa referência seria o nosso terra ele vai valer 0 volts beleza? agora cabe a gente entender quanto que vai valer o neutro da minha carga quanto que vale aqui esse ponto? qual que é a tensão desse nó? eu não sei eu tenho que descobrir e isso é fundamental por que? se você olhar para esse tipo de ligação você sabe que esse 100 0 volts é justamente essa tensão sobre a fonte que você olhando aqui vai ser a tensão desse nó por que vai ser a tensão desse nó? porque esse outro nó aqui é 0 volts isso é uma convenção que eu adotei é uma convenção que eu adotei mas eu sei que é o mais próximo da realidade possível então esse nó que eu vou chamar ele de VA ele vai ter esse valor de 100 0 graus como eu estou adotando sequência ACB então se eu falar que isso daqui é A essa daqui é a minha tensão B por exemplo então aqui vai ser VB que vai valer 100 120 graus e essa daqui vai ser a minha VC que vai valer 100 menos 120 graus volts tá bom? então perceba que eu vou chamar aqui de VN a tensão no meu neutro aqui da minha carga que eu quero descobrir perceba aqui uma vez que eu tenho as tensões aplicadas sobre os terminais aqui das minhas cargas basta eu calcular esse VN para saber as correntes que fluem pelas minhas cargas pelas minhas resistências internas do meu equipamento então a corrente que vai fluir por aqui a corrente que vem para cá e a corrente que vem para cá beleza? perceba então que o nosso problema ele ficou até que fácil porque eu só preciso calcular uma tensão nodal aqui no nó central e aí a partir disso eu consigo calcular as correntes fazendo o equacionamento por tensões nodais o que é que eu vou ter? eu vou ter a tensão VN menos a tensão VA sobre a impedância dali que vai valer quanto? 15 ohms veja só VN menos VA sobre 15 uma coisinha se você não lembra como faz o equacionamento volta algumas aulas na playlist de circuitos elétricos aqui do canal que lá eu tenho um método de equacionamento são 3 aulas se eu não me engano 3 ou 4 muito boas vocês vão gostar está cheio de exercício etc toda vez que eu estiver falando alguma coisa se você estiver boiando pode ter certeza que tem aula anterior aí você procura pelo nome do que eu estiver falando então tensões nodais só procurar na playlist vai estar lá beleza? então vamos continuar então você vai ter aqui a tensão então você vai ter aqui essa tensão VN menos VA sobre 15 ohms que nada mais é do que a corrente resultante que está passando por esse ramo você vai somar com VN menos a tensão B sobre a impedância dali daquele ramo que vale quanto? 10 mais J15 mais VN menos a tensão C vai ser essa tensão aqui dessa fonte na carga dele dividido pela carga dele que vai ser 6 menos J8 e tudo isso é igual a zero por quê? lembre-se método das tensões correntes que saem é igual as correntes que entram nesse caso aqui como eu não sei qual que é o valor do meu potencial aqui de VN e eu não sei para onde as correntes estão indo eu desenhei com a setinha entrando mas isso é totalmente aleatório eu não sei para onde estão indo essas correntes eu sempre adoto que caso não haja indicação clara de corrente as correntes estão saindo então vai ser VN menos a tensão da fonte sobre a impedância respectiva no meio do caminho isso vai ser igual às correntes que entram como não tem nada explícito entrando então vai ser igual a zero aí acontece você vai simplificar isso daqui então você vai obter das próprias olhando aqui por inspeção você vai ver que VA é igual a 100 0 graus VB é igual a 100 120 graus VC é igual a 100 menos 120 graus e aí aquela equação que a gente acabou de gerar você simplificando ela vai ficar VN vezes 1 sobre 15 mais 1 sobre 10 mais J15 mais 1 sobre 6 menos J8 mais VA vezes menos 1 sobre 15 mais VB vezes menos 1 sobre 10 mais J15 mais VC vezes menos 1 sobre 6 menos J8 isso é igual a zero e aí você pega e joga esses valores na sua calculadora matricial vai ser uma matriz 4 por 4 se você não sabe como resolver isso volta na aula de análise no DAO que eu explico para você como é que é girada a matriz como é que você faz os cálculos mas aí você resolvendo esse sistema você vai ver que a sua VN ela vai ser de mais ou menos 47,8 48 volts ângulo de fase de mais ou menos menos 13 graus vamos calcular as correntes como o exercício pede porque eu quero usar de comparação com você depois então para eu calcular por exemplo a corrente IA IA gente é essa corrente aqui entre VA e VN que passa por 15 ohms então como eu acabei de falar para você ela vai ser VA menos VN sobre a impedância ali de 15 ohms nesse caso que é a impedância da carga fazendo esse cálculo já para adiantar você vai obter mais ou menos uns 3,6 amperes 11 graus de defasagem a sua IB vai ser a mesma coisa vai ser VB menos VN sobre a impedância ali no meio que é 10 mais J15 que vai dar mais ou menos 12,2 amperes ângulo de fase de 108 graus e essa IC vai ser mais ou menos 12,3 amperes ângulo de fase de menos 89 graus então beleza a gente viu as correntes que estão circulando ali pelo nosso sistema perceba que é uma diferença bem grande das correntes por exemplo da fase A para as outras fases e também há desequilíbrios de fase bem grandes como você pode ver não estão defasadas perfeitamente em 120 graus e agora vamos imaginar um cenário seguinte eu equipotencializei eu peguei aqui esse neutro e eu liguei ele a terra por exemplo e também o neutro da minha fonte também está ligado a terra eu consegui equipotencializar eles colocar tudo em 0 volts ou seja eu peguei um e liguei no outro você pode fazer a ligação direta também porque a ligação ao solo é a mais comum então eu liguei eles direto um nó no outro e equipotencializei e agora como é que eu faço para calcular então olha só se você que potencializou então o neutro da sua carga vale o mesmo do neutro da sua fonte que vale 0 volts então basta você refazer tudo que a gente fez aplicando os conceitos de tensões notais fazer o cálculo para achar as correntes só que perceba se aqui é 0 já então eu posso simplificar o meu exercício apenas fazendo a análise por fase então veja só a corrente que passa aqui em cada fase vai ser a tensão da fonte menos 0 porque o VN agora ele vale 0 volts beleza e aí você fazendo isso você vai ter que IA vai ser a VA tensão A menos a VN que nesse caso vale 0 agora sobre a impedância ali daquele ramo que é 15 e aí vai dar 6,7 amperes 0 graus porque 0 graus é uma carga puramente resistiva e B você vai fazer a mesma coisa o seu VN agora ele vale 0 e aí você vai obter 8,94 amperes 93 graus de defasagem e a sua IC vai ser a mesma coisa VC menos 0 sobre 6 menos J8 que vai dar 10 amperes menos 67 graus olha só que interessante com a simples adição do neutro olha como esses valores de amplitude agora eles estão muito mais próximos entre si antes você tinha 3 volts aqui para a fase A e 12 para as outras duas fases agora elas estão vamos dizer assim não está ideal mas estão próximos entre si os ângulos de fase não estão ideais mas estão melhores do que o outro exemplo então perceba como uma simples equipotencialização melhorou muito o seu sistema só que na vida não existe almoço grátis o que está acontecendo com o seu neutro ele está pegando as correntes de desequilíbrio por assim dizer isso é uma abstração e ele está redirecionando essas correntes de forma a manter sempre a mesma tensão no nole então o que você tem na verdade uma fuga de corrente por aquele elemento por aquele fio que vai fazer com que sempre aquele nó de referência ele se mantenha naquela tensão que a gente pressupõe que é 0 volts beleza e aí como é que você faz para calcular a corrente de neutro a corrente de neutro nada mais é do que a soma das correntes então vai ser o IA mais o IB mais o IC só que aí tem uma pegadinha tem a pegadinha sempre como essa corrente ela está saindo daqui ela não está entrando ela está removendo essa corrente acidente do seu nó então você coloca um menos aqui então você só coloca esse menos e já assume meio que por convenção é menos ali a somatória de tudo então você soma tudo e negativa então ao final o que você vai obter de corrente de neutro vai ser 10 amperes aproximadamente e um ângulo de fase de mais ou menos 180 graus nossa então tem 10 amperes correndo pelo neutro sim tem 10 amperes correndo pelo neutro de forma a estabilizar o seu sistema uma regra prática que vocês vão ver muito em projetos é o seguinte adote a bitola do cabo de neutro a mesma bitola do cabo de fase olha só que interessante se você tem uns cabos de fase você sempre vai optar por aquele de maior corrente quem que é o de maior corrente nesse caso seria a fase C 10 amperes olha o que a norma pede por exemplo aí no BR5410 tem uma tabelinha lá mas a grosso modo tem que ser a mesma bitola do cabo fase quantos amperes aqui? 10 também porque mais ou menos a maior corrente nem sempre mas a maior corrente de neutro ela nunca vai ultrapassar a maior corrente de fase então por isso que adota-se essa regra de projeto se for menor a corrente não tem problema existem certos equipamentos como por exemplo inversores de frequência outros tipos de maquinário etc situações que é interessante o fabricante fazer um estudo de caso pois determinados retornos em um circuito desequilibrado quando você insere o neutro as correntes podem passar a corrente de fase em até 3 vezes 5 vezes então isso é um problema as vezes a norma não funciona então assim pode acontecer de você ver ou ouvir alguma vez na sua vida que o cabo do neutro derreteu e isso faz muito sentido em circuitos extremamente desequilibrados ou como a gente vai ver em estudos futuros com muito ruído muita harmônica muito efeito de chaveamento semicondutores isso pode acontecer casos extremos mas pode acontecer então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado é por isso que um equacionamento é muito importante antes da gente terminar a aula só queria dar um último adendo em relação a potência como é que você faz para calcular a sua potência trifásica agora na sua carga não tem como você calcular pelas regrinhas que a gente viu raiz de 3 tensão de linha corrente de linha não tem como porque é desequilibrado então você vai ter que fazer a potência monofásica ou seja um a um então vai ser a potência da sua carga A mais a potência da sua carga B mais a potência da sua carga C e olha só que interessante o equacionamento para a potência monofásica ele se mantém porque isso daí não muda então a sua potência em uma carga monofásica ela vai continuar sendo a sua tensão de linha vezes a sua corrente de linha conjugado para a gente ter o fasor para a gente ter a representação fasorial de quem? da minha potência minha potência complexa então eu vou saber já quem que é a parte reativa e quem que é a parte ativa lógico que um circuito monofásico as correntes de linha e tensões de linha elas vão ser também as correntes de fase e tensão de fase porque você está analisando apenas sobre o próprio elemento então nesse caso o que a gente tinha ali aí a gente ia ter uma carga você ia ter uma tensão VA e você ia ter uma tensão VN por exemplo para a carga A você tem impedâncias VA então você pode basicamente fazer o que? a tensão efetiva em cima da carga vai ser VA menos VN então essa vai ser a sua tensão de linha aqui representado e a sua corrente aqui ela é essa corrente que flui para cá que a gente tinha calculado você pode pegar qualquer um dos dois casos adicionando o neutro ou removendo o neutro no nosso caso como o neutro é ideal a gente não considerou resistência nele então a potência no circuito com adição ou sem adição do neutro não vai mudar você vai chegar no mesmo valor final para as duas formas então se você fizer os cálculos fazendo a tensão vezes a corrente que passa por ali do que a gente acabou de ver você vai obter que para a sua fase A a potência ali na carga ela vai ser de 667 mais J0 voltiamperes isso quer dizer que eu tenho 667 watts de potência ativa dissipada e 0 voltiamperes reativo de potência reativa dissipada por quê? porque era uma carga puramente resistiva se você pega a sua carga B por exemplo e vai ver a potência nela ela vai dar 800 mais ou menos tá mais J 400 por que que deu positivo? porque era uma carga indutiva então a sua potência reativa ela vai ser positiva por sua vez a potência na carga C ela vai ser o que? vai ser 600 menos J 800 por que menos? porque era um capacitor que estava ali inserido a gente viu ali pelo sinal da impedância e qual que vai ser a potência trifásica total? é a soma de tudo isso então a sua potência total ela vai ser 267 watts menos J400 volt-ampéres reativo ou então 2105 ângulo de fase de menos 11 graus volt-ampéres uma coisa muito interessante às vezes o nosso circuito ele é desequilibrado só que na hora do cálculo a gente toma eles todas as cargas como se fossem equilibradas às vezes uma análise assim fase a fase te permite identificar qual fase está mais sobrecarregada só que muitas vezes o que a gente vai ter? a gente vai ter um circuito totalmente desequilibrado e aí a gente vai considerar que a carga ali ela está de certa forma equilibrada e a gente vai adicionar algum elemento para melhorar essa carga ou seja, diminuir esse desequilíbrio que é o caso de uma das formas de correção de desequilíbrio que é a correção de fator de potência que é a nossa próxima aula então a aula de fator de potência eu tive que dar essa aula aqui para explicar para vocês o que é na verdade é um circuito desequilibrado que a gente toma de uma forma mais minimalista então a gente considera que a carga está equilibrada entre as fases entre si o que é mentira só que a gente vai considerar que está equilibrado e aí a gente vai tentar mexer em alguns parâmetros ou de amplitude ou de fase e aí a gente vai inserindo elementos para corrigir o nosso fator de potência corrigindo o fator de potência eu diminuo o desequilíbrio que vai ser o assunto da nossa próxima aula então para finalizar de uma forma gráfica para você não ficar apenas na lousa olha só que interessante eu tirei aqui os gráficos dos fasores com neutro e sem neutro olha só a diferença dos fasores respectivamente para fase A B C e neutro olha só você tem ainda um desequilíbrio de fases perceba há o desequilíbrio de fases claro aqui só que olha como o desequilíbrio de amplitude é muito pequeno agora olha ele sem o neutro além dele ter o desequilíbrio de fases que aí não é tão acentuado nesse caso mas pode vir a ser olha o desequilíbrio de amplitude como é que ele está agindo no caso de um elemento como por exemplo um transformador um desequilíbrio de amplitude ele é muito mais severo do que um desequilíbrio de fase porque a fase ela vai estar impactando um pouquinho na relação de conversão um pouquinho na relação de conversão um pouquinho na potência transferida um pouquinho na potência transferida só que é mais na carga que o transformador está alimentando já amplitude está sobrecarregando uma das fases do transformador e pode queimar ele então olha só que interessante com a adição de neutro você conseguiu manter nesse caso uma melhor estabilidade para amplitude e piora da estabilidade das fases porém vale ressaltar que existem vários tipos de método um dos que a gente vai ver que a gente viu nessa aula é ligando-se os neutros então equipotencialização o que a gente vai ver na próxima aula é correção de fator de potência e aí em outros cursos a gente vai ver outros métodos ao longo da sua vida você vai aprender outras formas de fazer isso uma forma por exemplo bem básica de você fazer uma correção de fase de tirar um desequilíbrio da rede é você interrompendo a própria rede então por exemplo no caso de um curto-circuito você desliga a rede você desliga você retira o seu desequilíbrio ponto entende então existem diversas formas desde as mais complexas até as mais bestas então eu espero que essa aula tenha elucidado isso para vocês eu os vejo na próxima deixe seu comentário seu like se você gostou muito obrigado e aí